Música Após de assaltar restaurante, ladrão como no concorrente. Casal faz selva na China, na tempestade de areia. Milionário japonês esquece relógio de 300 mil reais. Isso e muito mais agora no que é que é isso, gente, pessoal. Após de assaltar restaurante, ladrão como no concorrente. O crime ocorreu em Chicago. Após roubar uma lanchonete, Frederic foi à loja vizinha, acreditem, para comer um sanduíche da rival. Ei, gente, eu acho que esse cara... Ele é muito sabido. Achou que... Ele é muito sabido, muito esperto. Por quê? Porque ele ia ficar bem com... Ele não podia ter ido para o supermercado fazer as compras lá, não. Tinha que ir com medo, o concorrente do outro. Vocês querem saber disso, Irene? Você está muito por fora do tempo que nós estamos agora. Gente ruim, Irene, que mata e assalta e faz o que quer. Eu acredito que ele tenha aproveitado a promoção do concorrente. Oi, mulher. Aí deve ter comido uns dois pastéis, uns dois completos, uns dois açaí, dois qualquer coisa. Mulher, você não sabe de nada. Cada dia que eu passo, Irene, todo dia, um dia diferente. Fala, não me diga. Parou o assunto desse concorrente que foi comer numa loja, já estava na outra para comer. E aí, já parou esse assunto, passa para outro. Milionário japonês esquece relógio de 300 mil reais. O empresário esqueceu relógio ao passar por área de raio-x. O relógio, feito por encomenda, tem mais de 100 mil diamantes. Isso é mentira, não é esse preço todo também, não. Não é esse preço todo, não. Bota a foto dele aí, deve ter comprado em qualquer camelô, num relógio de 20, 15 reais. Irene, tem gente que tem seu relógio, às vezes tira o relógio do braço, vai tomar um bem para não molhar. Às vezes tem gente que tira o relógio e bota no canto. Deve ter sido isso, ter deixado o relógio, tira o relógio, que não podia molhar. Mas no aeroporto não tem, pelo menos onde a gente não tem banheiro que tem chumas, não. Não, no aeroporto até o incinto tem que tirar. Você não vê, Irene. Por isso que eu não andei o incinto. Naquele dia que eu fui, Irene. Tira as bolsas, pega as bolsas. Tira os seus óculos para passar. Você não viu? Apareceu uma lei agora que diz que quando a gente for passar no aeroporto tem que tirar a chapa. Ah, pois tira sim. Tem que tirar. Eu não tenho problema. Eu vivi esses anos todos sem chapa. Agora só estou com medo de alguém pegar a minha chapa. Ora, com certeza vão querer. Porque foi luta para me deixar, com certeza, arrumando a minha boca. Foi luta para ser um difunto que dá certo para você, hein? O casal faz selfie em meio a tempestade na China. Nenhum ao tempo desencorajou turistas a posarem. O casal fez a selfie em meio a tempestade de areia na China. Quando tiver ventania, tempestade, você só botar no prato de areia. Tem bocado que o redim muito passa. Mas é o prato, que prato? O prato de areia. E se botar um de louça? Aí é a mesma coisa. O redim muito passa. Não presta. Presta. Porque o de louça vai que bate numa pedra. Quebra. Quebra não, moleque. É um cabra ser muito beijo. Era muito bom cair só alguém nele. Aí ele ficava procurando o alguém para tirar o alguém. Cruz, 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 cruz. Crete, 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 crete. Você está vendo o diabo? Crete, crete, crete. Três vezes para acabar com a ventania. Pronto. Vento, ventania que me leve para longe. Vem para longe, exatamente. Porque tem que a ventania ir embora para longe. Pode levar que não me faz falta. Também não me faz nem mil falta. Levou para uma cadeira, meu amigo. Ah, então se levou a cadeira vai levar você a próxima. Era muito bom que vinha a sua mulher de mim. Essa mulher para bem longe de mim. Cuidado, viu, René? Quem rogar praga cai para cima de si. Não, não estou rogando praga, não. Estou pedindo. Está vendo? Bem que eu disse. Praga, a praga, a praga, a praga. Está vendo, gente? Como ela não presta, até o Redimundo mandou de volta. Mas eu trouxe o celular do casal. Que casal de quem, menina? Casal de quem? Não, não tem nada com esse celular. Seu celular não é essa, cara. Como ela não chama? Não.